Olá estudantes do sétimo ano, neste vídeo vamos fazer uma análise socioeconômica do Brasil, considerando ali os indicadores socioeconômicos, o que são esses indicadores e o que nós podemos entender a partir desses indicadores, desses números, desses valores. Eles trazem alguma informação, algum conhecimento sobre características da população e são importantíssimos para diferentes atividades ou para diferentes estudos que são realizados sobre a população. Então vamos pensar juntos ali, vocês sabem o que são indicadores socioeconômicos e qual a importância de analisar os indicadores socioeconômicos do Brasil? Então considerando essas duas perguntinhas, essas duas características ali, nós dizemos que os indicadores socioeconômicos são aqueles números, aqueles estudos que são realizados que vão mostrar de forma qualitativa as condições de vida da população. E aí qual é a importância de você saber quais são esses indicadores? Para que os governos atendam a população, é necessário que eles conheçam seus problemas e suas necessidades. Como é que os governos vão conhecer as necessidades da população? O que a população está precisando naquele determinado local ou no determinado período? Como que isso é possível? Analisando os indicadores sociais. Então é a partir dessa análise dos indicadores que se chega ali, né, nessa necessidade, né, no que a população precisa naquele momento, que são os dados coletados sobre vários aspectos da vida da população. Então indicadores sociais ou socioeconômicos são esse conjunto ali de aspectos da vida da população que são dados coletados, estudados, analisados para se obter um resultado sobre essas características dessa população. E aí o que que vai acontecer? Por exemplo, investimentos em educação, em saúde, podem ser planejados com base no estudo desses indicadores socioeconômicos. E aí nós temos alguns indicadores ali para exemplificar o que são eles, o que eles significam, como eles são usados para esses estudos, né? Como por exemplo, o PIB per capita e a concentração de renda. Então o PIB é o produto interno bruto, ou seja, a soma ali em valores da moeda, né, da produção de riquezas de um país num determinado período. Então toda a riqueza produzida naquele país, naquele período, a gente converte, né, num valor, como se eu fosse vender toda aquela produção, quanto isso daria em valor, né? E aí eu divido isso pelo total da população, que é o PIB per capita, né? Quanto a riqueza, se ela fosse distribuída de maneira igual, a gente vai ter isso. Só que a gente tem diferenças, né, dessa renda per capita, desse PIB per capita, e aí a gente vai ter ali então alguém com maior concentração de renda, alguém com menor concentração de renda. Como é que eu vou saber isso? Através do estudo dos indicadores, certo? Aqui nós temos uma exemplificação disso. É possível a gente destacar que, mesmo em áreas consideradas ricas, né, de população ali que tem uma maior renda per capita, é possível encontrar pessoas vivendo em situação ali de dificuldade, sem acesso à moradia adequada e outros problemas sociais que fazem parte do estudo desses indicadores sociais e socioeconômicos, né? Aí nós podemos analisar também fatores como a educação, para entender as características da população. Ela é um fator, um indicador socioeconômico, né? É fundamental para o desenvolvimento da população, tanto social quanto econômico. Quando eu tenho uma formação maior da população, uma escolarização maior, isso vai se refletir ali nessas características, né? Nesses indicadores da população, certo? E nós temos um outro índice importantíssimo, que inclusive usa a educação como uma das partes da sua análise, que é o IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano. E aí, nós vamos ter no gráfico aqui a observação, né? Dele, em 1990 no Brasil, que era de 0,613, e em 2019, 0,765. O que representa esse número do IDH? O que ele indica para nós? O IDH de um município ou de um país, por exemplo, leva em consideração para ser calculado a renda que nós falamos, a educação e a longevidade, ou seja, o quanto aquela população vive em média. São fatores levados em conta para se obter aquele número. E o valor pode variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, nós vimos do Brasil ali, né? Observando o nosso gráfico, que era 0,600, passou para 0,765. Quer dizer que melhorou a qualidade de vida ou a condição de vida da população. Em 2019, nós temos ali 0,765 com o IDH, que é um dos indicadores, um dos principais indicadores socioeconômicos. Nesse vídeo, nós falamos sobre indicadores socioeconômicos do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.